Se insistes em saber o que é saudade Tendrás antes que nada a conocer Sentir o que é querer, o que é ternura Tener por bien um grande amor, vivir E assim compreenderás o que é saudade Depois que hayas perdido aquel amor Saudade é soledad, melancolía És legania, és recordar, sofrir Se insistes em saber o que é saudade Terás antes de tudo conhecer Sentir o que é querer, o que é ternura É ter um bem um grande amor, vivir Depois compreenderás o que é saudade Após teres perdido aquele amor Saudade é solidão, melancolía E na distância recordar, sofrer 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 Amém